Música Olá amiguinhos e amiguinhos do canal Cinema Félix, tudo bem? Estamos aqui com mais um vídeo, continuando a nossa saga que está destacando o horror, o fantástico nos anos 2000 no cinema e esse vídeo é especial porque ele mostra cinco filmes com histórias de assassinos tenebrosos, terríveis que fazem todas umas elucubrações, umas coisas e toda uma odisseia, todo um drama, uma coisa para realizar os seus crimes, eles fazem toda uma coisa meio operística assim, grandilocuente e engenhosa vocês estão entendendo o espírito da coisa, né? Espero que vocês gostem do vídeo porque ele foi feito com muito carinho como sempre para vocês, tá ok? Jogos Mortais Sol Direção James Wan 2004 Esse filme foi um grande impacto na época do seu lançamento o primeiro filme de uma bem sucedida franquia destacando a figura do Jigsaw um serial killer que não mata as vítimas diretamente as envolvendo em jogos diabólicos de sobrevivência com referências diretas ao universo do Dr. Fibes e suas elaboradas máquinas da morte Visualmente, remete também aos filmes de Dario Argento e alguns clássicos do horror asiático como Evil Dead Trap Feito com um orçamento modesto o filme se tornou um fenômeno nas bilheterias mundo afora O sucesso foi tão grande que os produtores do filme já aprovaram a sequência Jogos Mortais 2 no primeiro fim de semana de estreia nos cinemas O icônico assistidor boneco do Jigsaw foi construído pelo próprio diretor James Wan As influências dos filmes de Dario Argento ficam claras na figura do boneco de Jigsaw que é uma referência ao diabólico boneco que aparece em Prelude para Matar de 1975 sem esquecer das luvas pretas que são uma marca registrada dos filmes Jolly O Colecionador de Corpos The Collector Direção de Marcus Dunstan 2009 Um filme aterrador que tem um dos serial killers mais diabólicos do cinema de horror norte-americano e que não é tão celebrado como seus colegas de franquias como Sexta-feira 13, Halloween e A Hora do Pesadelo Visualmente, o colecionador de corpos conseguiu construir uma atmosfera sombria e aterradora como se fosse um pesadelo filmado Inicialmente, o filme era para ser uma espécie de prequel de Jogos Mortais na visão dos roteiristas mas os produtores recusaram essa ideia inicial Mas, assim como Jogos Mortais O Colecionador de Corpos é inspirado no clássico Seven, de 1995 A história do colecionador é uma lenda urbana sobre pessoas misteriosas que vivem isoladas em suas casas e escondem partes de corpos ou cadáveres inteiros em seus porões O registro mais macabro dessa lenda urbana é encontrado na Rússia onde o senhor Anatoly Lasklin desenterrou vários corpos 29 no total de cemitérios próximos de Moscou e construiu bonecos com ele As bonecas de mulheres não tinham rosto e usavam perucas loiras platinadas Você é o Próximo You are Next Direção de Adam Wingard 2011 Um thriller brutal de desdobramentos inesperados que seguram a forte tensão e suspense até a última cena Literalmente A sequência de abertura é muito eficiente e irá se replicar durante o filme Em essa sequência de abertura inicialmente ela mostraria um velho que encontra seu cachorro decapitado e em seguida é assassinado Os produtores não gostaram dessa cena e mandaram os roteiristas reescreverem o roteiro e criarem a sequência de abertura que aparece no filme A trama nos transporta para um final de semana onde vai ocorrer uma reunião de família que irá se tornar um pesadelo sangrento e brutal quando mascarados invadem a casa com machados e outras armas A casa que serviu como locação estava na verdade abandonada há 12 anos O assassino com a máscara de tigre é na verdade interpretado pelo roteirista do filme Simon Barrett As máscaras do filme influenciaram o videogame Hotline Miami A maioria das filmagens foi feita com uma câmera na mão para acentuar a tensão da trama O filme foi lançado no cultuado da sessão Midnight Madness no Festival de Toronto em 2011 The Woman Nem todo monstro vive na selva Direção de Lucky McKee 2011 Um filme brutal polêmico e controverso que causou escândalo após a sua exibição no Festival de Sundance onde viralizou um vídeo onde um incauto fazia acusações ao diretor dizendo que o filme teria que ser destruído A trama mostra inicialmente a figura de um policial de uma cidadezinha interiorana dos Estados Unidos que resgata um adolescente que vivia como uma selvagem na floresta Aos poucos vemos que a intenção do tal policial e sua família não são das melhores e a tal garota selvagem fica aprisionada em um abrigo subterrâneo onde sofre uma série de torturas que vão revelando os horrores ao redor desembocando em um dos sinais mais sangrentos e extremos da história do cinema de horror O filme é uma adaptação da novela homônima de Jack Ketchum A performance da atriz Poliana McIntosh com uma mulher selvagem do título é impressionante Boa parte do filme a mostra amarrada e a força de sua atuação está justamente nos olhos Entes queridos The Loved One Direção Sean Byrne 2009 Um filme com toda a força do cinema de gênero australiano que vem de uma tradição clássica cultuada de filmes que foi nominada como Osploitation É impressionante como o diretor conseguiu subverter o universo dos filmes sobre adolescentes e suas descobertas amorosas seus medos e obsessões se transformando em uma perturbadora história sobre uma jovem aparentemente ingênua que se apaixona pelo garoto mais popular da escola Vemos aos poucos esse amor platônico e inocente se transformar em uma doentia obsessão que revela sua natureza psicótica que se estende à figura de seu pai que resolve sequestrar o tal garoto para que a filha consiga realizar seu sonho romântico só que as coisas fogem do controle claro né a atriz que interpreta Lola a jovem psicopata Robin McLeave foi instruída pelo diretor a ver os filmes Louco Obsessão de 1990 e Assassinos por Natureza de 1994 Lola com certeza tem um lugar de destaque na galeria das grandes vilãs dos filmes de terror então é isso incautos incautas como sempre peço que comentem 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 por favor se inscreva no canal quem não está inscrito por favor que nós precisamos de 10 mil inscritos logo por favor já está sapata quadra já está muito tempo empacado vamos chegar aos 10 mil inscritos eu confio em vocês na força de vocês para a gente chegar nessa marca dos 10 mil inscritos ok e clique no sininho para receber nossas notificações dê aquele like especial para o YouTube recomendar mais o nosso trabalho é muito importante nos visitem no Facebook nossas páginas no Facebook e no Instagram curtam sigam ok divulguem compartilhem nas suas redes sociais nos ajuda muito ok tchau